Inscreva-se em nosso canal e clique no sininho para ativar as notificações. Curtam a nossa página no Facebook e na aba seguindo selecione ver primeiro. A minha preocupação aqui é se tem cordeiro. Em Gênesis, princípio, capítulo 22. E o seu versículo primeiro. Enquanto você procura, eu quero louvar a Deus pela esta oportunidade que Ele me concebe. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Rafael Presa. O pastor Rafael, pastor, o qual me deu esta incumbência de estar ministrando a palavra do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Daílto. Pela vida dos obreiros, pela vida do nosso amigo Davi. Que Deus possa estar abençoando cada dia e a vida de todos que estão a minha retaguarda. Quantos acharam, diga amém. Gênesis. Vinte e dois. Capítulo e meio vai dizer assim. Aconteceu depois destas coisas. Aconteceu. Grave isso. Aconteceu depois destas. Destas. Que tentou Deus a Abraão e disse. Abraão. Eis-me aqui. Eis-me aqui. E disse. Toma agora o teu filho. O teu único filho Isaac. A quem amas. E vai-te a terra de Moriá. Oferece ali em holocausto sobre. Montanha que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã. de madrugada. E abandou o seu jumento. Tomou consigo dois dos seus moços. Isaac seu filho. E fendeu a lenha. O holocausto levantou-se. E foi ao lugar que deu-lhe. O lugar que deu-lhe. Versículo 5 vai dizer assim. E disse Abraão a seu moço. Ficai aqui com o jumento eu. E o meu moço iremos até ali. A venda adorada o tornaremos. Tomou Abraão a lenha do holocausto. E pôs sobre Isaac. Tomou Abraão a lenha do holocausto. E pôs. Seu filho. E ele tomou o fogo. E o cutelo na mão. E foram ambos juntos. Então falou Isaac e Abraão. Seu pai disse. E meu pai. Ele disse. Eis-me aqui meu filho. E disse. Eis aqui o fogo. Eis aqui a lenha. Mas aonde está o? Mas aonde está o? Olhe para o teu irmão e pergunte a ele. Onde é que está o cordeiro? Não. Eu acho que ele não entendeu. Pergunte mais uma vez. Onde é que está o cordeiro? Pode se assentar dando glória. E aleluia. Meus amados queridos ouvintes da palavra de Deus. Esse texto que nós acabamos de fazer leitura. É um texto que vai narrar a história de um homem por nome Abraão. Abraão foi um homem a qual foi escolhido por Deus. Para alcançar uma promessa. E a Bíblia Sagrada vai nos dizer que Abraão foi um homem que saiu da terra de U dos Caldeus. A palavra aleluia a qual Abraão ele sai. A cidade a qual Abraão ele sai. É a cidade de U dos Caldeus. A cidade de U dos Caldeus foi uma cidade a qual antigamente era chamado como a cidade de Babel. Porque a Bíblia vai nos dizer que U dos Caldeus era a própria Babilônia. A Bíblia vai dizer que ali em U dos Caldeus foi fundada a grande Babilônia. Porque antes de ser a Babilônia ali era a cidade de Babel. A cidade de Babel recebeu este nome por causa de um homem. Por causa de um homem o qual tinha se revoltado contra Deus. E Deus desceu naquele lugar e confundiu a língua do povo. E passou a chamar aquele lugar de Babel. Mas o homem que se revoltou contra Deus. O homem que se rebelou contra Deus. Era um homem por nome Nirode. Este homem por nome Nirode foi um homem que tinha muita força. Foi um homem poderoso na guerra. Foi um homem batalhador. Foi um homem guerreiro e caçador. Era ele um homem de honra. Era ele um homem de glória. Era ele um homem a qual as pessoas obedeciam. Era ele um homem a qual as pessoas honravam. Este homem por nome Nirode. Ele se revolta contra Deus. Ele se levanta contra Deus. Era este homem descendente de Noé. Era ele da descendência de Noé. Ele veio da geração de Noé. Este homem por nome Nirode. Este homem se revoltou contra Deus. Fazendo com que uma geração ficasse contra Deus. Fazendo com que uma geração se revoltasse contra Deus. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que Nirode era um homem caçador. Era um homem poderoso. Era um homem a qual fez muitos discípulos. Porque ele começou a lhe dubliar. Ele começou a enganar muita gente. Ele começou a levar pessoas a andar por corminhos errado. Ele começou a fazer com que pessoas andassem pelo caminho que não agradava a Deus. Porque a história vai nos dizer que este homem por nome Nirode. Ele foi um homem o qual trouxe o princípio. Ele trouxe o princípio da adoração a ídolos. Ele trouxe o princípio da indolatria. Sobre o povo que habitava ali na cidade de Udus. Foi ele o fundador da indolatria. Foi ele o fundador da Babilônia. Porque ele leva um povo a indolatrar. Ele leva o povo a adorar ídolos. Ele leva o povo a estar adorando imagem. Ele traz a construção. Ele traz um projeto de culto. Para que o povo pudesse estar adorando ídolos. Para que o povo pudesse estar adorando a deuses estranhos. A deuses alheios. Porque ele estava revoltado contra Deus. Ele estava trazendo uma revolta contra Deus. E estava voltando pessoas para que pudesse ficar também contra Deus. Ele estava tentando paralisar o culto na terra. Ele estava tentando paralisar a conexão do homem com Deus. Porque ele não queria que o homem se conectasse com Deus. Ele não queria que o homem adorasse a Deus. Ele não queria que o homem estivesse diante de Deus. E a Bíblia vai dizer que ele era o homem a qual estava revoltado contra Deus. Estava este homem revoltado contra Deus. Fazendo com que o povo adorasse a ídolos. Fazendo com que o povo adorasse imagem de escultura. E vai nos dizer a história que assim o povo começou a idolatrar. O povo começou a estar em uma idolatria. A estar adorando ídolos. A estar adorando imagem. Porque ele promove. Erte homem por nome Nirode. Ele promove um culto a ídolos. Ele promove culto a ídolos. Cultos que não agradavam a Deus. Culto que não vinha da vontade de Deus. Porque ele queria paralisar o culto na terra com o culto de Deus. Ele não queria que o povo adorasse a Deus. Ele não queria que o povo se voltasse para Deus. Mas Deus desceu para confundir a língua do povo. Porque o povo não ia se corromper na Babilônia. O povo não ia se perder na Babilônia. Vai dizer a Bíblia Sagrada que ele se revoltou contra Deus. Este homem estava sendo usado pelo diabo para se revoltar contra Deus na terra. Porque ele queria paralisar o culto na terra. Ele não queria ver o povo adorar na terra. Sabe por quê? Porque quando ele sai do céu. Ele perde o lugar dele. Ele perde a adoração dele. Então ele queria acabar com a adoração na terra. Mas a adoração, ela continua. Porque Jesus veio para trazer adoração para mim e para você. E vai dizer a Bíblia Sagrada que o povo já estava se corrompendo. Levantando o povo uma torre. O povo levanta uma torre em Babel para que o povo pudesse estar indolatrando. O povo levanta uma torre em Babel para que o povo pudesse estar morando todo mundo em um só lugar. Para que o povo não se espalhasse. Para que o povo não crescesse. O povo tinha que crescer naquele lugar. O povo tinha que ficar naquele lugar. Ele queria prender o povo naquele lugar. Mas só que Deus desceu para confundir a língua. Porque Deus não ia permitir que o povo se perdesse ali na Babilônia. Ali em Babel. Ali em Udus Caldeus. E a Bíblia vai dizer que assim. Aquele lugar passou a se chamar Udus Caldeus. Que depois também passou a se chamar da Grande Babilônia. A Bíblia vai dizer que ali de Udus Caldeus. Vai sair um homem por nome Abraão. A Bíblia vai dizer que havia um homem por nome Abraão. O qual ele vai sair de Udus Caldeus. Este homem Abraão. Ele passou a se chamar Abraão. Depois que Deus mudou o nome dele. Porque o nome dele era Abraão. E Deus muda o nome dele para Abraão. Porque Deus tinha um projeto. Deus tinha uma promessa na vida dele. Mas se você for ler a história de Abraão. Você vai observar uma coisa. Que quem resolve sair de Udus Caldeus. Não foi Abraão. Quem resolveu ir para a terra de Canaã. Não foi Abraão. Quem resolveu ir para a terra de Canaã. Foi o seu pai. A história vai nos dizer que quem queria ir para Canaã. Foi o pai de Abraão. Foi Terá. Ele que queria levar Abraão para a promessa. Ele que queria criar Abraão para a promessa. Ele tinha um desejo no coração. De levar Abraão para a terra de Canaã. Ele tinha um desejo. De levar Abraão para a terra da promessa. Porque parece até que ele sabia. Parece que ele imaginava. Que Deus tinha um projeto na família dele. Que Deus tinha um chamado na vida da família dele. Mas só que ele tentou levar Abraão. E ele não conseguiu levar Abraão. Porque a Bíblia diz que quando ele sai de Udus Caldeus. Que ele para em Aranda. Ali ele morreu. Porque ele não levou Abraão para a terra da promessa. Sabe por quê? Porque Deus está te dizendo. Quem vai te levar para a promessa não é o homem. Quem vai te guiar para a promessa não é o homem. Quem vai te levar é Deus. Quem acredita nesta palavra. Quem acredita é Deus que vai te levar para a promessa. Não é o homem. Não é o homem. Não é o homem. Eita. O homem até tentou levar Abraão para a promessa. Mas não conseguiu. O homem tentou guiar Abraão para a promessa. Mas não conseguiu. Porque Deus está dizendo. Quem vai te levar não é o homem. Quem vai te colocar não é o homem. O homem tenta dar até um empurrãozinho. Mas Deus está dizendo. Não vai. Não vai. Não vai. Quem leva é Deus. Sabe por que Terá morreu? Sabe por que o pai de Abraão morre? Porque Deus estava dizendo. Quem vai te levar para a promessa não é o homem. O homem pode até dar um empurrãozinho. O homem pode até tentar. Mas quem vai te colocar lá é Deus. Sabe por quê? Sabe por que Deus está dizendo Abraão? Teu pai até tentou. Teu pai até queria te levar. Mas não vai. Sabe por que Abraão? Você não vai? Sabe por que você não vai para a promessa Abraão? Porque se você for através do homem. Você vai dizer que quem me colocou lá foi meu pai. Quem me levou foi o homem. Quem me guiou foi o homem. Mas Deus está dizendo. Quem vai te colocar sou eu. Quem vai te guiar sou eu. Quem vai te levar. É Deus. É Deus. É Deus. É Deus. É Deus. Se você acredita que é chacamão lá em cima para adorar a Deus. Escute. Abraão. Pensou que o pai dele ia levar ele para a promessa. Abraão pensou que o pai dele ia guiar ele. Mas só que se Abraão fosse levado pelo pai. Abraão ia dizer. Eu estou aqui porque meu pai me colocou. Eu estou aqui porque o homem que me trouxe. Mas Deus mostrou para ele que quem ia levar ele não era o homem. Quem ia colocar ele na promessa não era o homem. Mas era Deus. E a Bíblia vai dizer que Abraão ele estaciona em Arã. Quando o pai dele morre ele não resolve ir mais para a terra da promessa. Abraão poderia olhar e dizer. O meu pai queria me levar então eu vou. Mas só que Abraão não foi sabe por quê? Porque Abraão não sabia ir para a terra de Canaã. Abraão não sabia ir para a promessa. O pai de Abraão quando morre Abraão olha e disse. A minha única esperança morreu. A minha única esperança acabou. Não tem mais jeito para alcançar a promessa. Não tem mais jeito para chegar em Canaã. Mas Deus está dizendo. Ei meu filho. A tua promessa ainda está de pé. Não vai morrer. Porque ele vai fazer. Abraão olhou e disse. Acabou para mim. O único que sabia me levar para a promessa era meu pai. O único que poderia me colocar lá era ele. E quando o pai de Abraão morre. Ele não deixa nenhum mapa. Ele não deixa nenhuma geografia. E Abraão estaciona ali naquele lugar. E que olhava para Abraão e dizia. Acabou para ele. Não tem mais jeito para ele. Vai continuar ali. Vai morrer ali. Não vai mais chegar na promessa. Mas Deus olhou e disse. Estão dizendo que você não vai conseguir alcançar a promessa. Estão dizendo que você não vai chegar. Mas Deus está chegando para dizer. Ainda tem solução. Ainda tem jeito. Eu vou fazer na tua vida. Se você acredita nisso. Dá glória para Deus. E Terá. Ele morre. Quando Terá morre. Abraão olha e diz. Acabou para mim. Não tem como eu chegar na promessa. O único que poderia me levar era o homem. O único que poderia me colocar lá era o meu pai. Mas só que o pai dele morre. Mas só que logo depois. Deus vai olhar para Abraão e vai dizer. Abraão. Sai da tua terra. Da tua parentela. Eu vou te levar para uma terra. Que tu não conhece. Eu vou te levar para uma terra. Que tu não sabe. Você vai para uma terra. A qual eu te mostrarei. Deus está dizendo isso. Porque Abraão não sabia ir. A Bíblia vai dizer que Abraão foi para a terra. A qual ele não conhecia. Porque o único que sabia ir. Era seu pai. Ele não sabia ir. Ele não tinha como ir. Mas só que a Bíblia vai dizer. Que Abraão sai da casa de seu pai. E todos os vizinhos. Todo aquele que disse que Abraão não ia conseguir. Disse que ele não ia chegar mais na promessa. Disse que não tinha mais jeito para ele. Tiveram que ver Abraão pegar a mala. E sair em direção à promessa. Olha para você. E diz que não tem mais jeito. Olha para você. E diz que não tem solução. Mas Deus está dizendo. Vai pegar a mala. Vai andar. Vai andar. Vai andar. Vai. 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 Quem acredita nesta palavra. Quem acredita nesta palavra. Você vai andar. Quem olhava para Abraão. Disse que não tem mais jeito. Tiveram que ver Abraão pegar a mala e ir para a promessa. Porque o diabo olhou e disse. Acabou para você. Não tem como chegar na promessa. Não tem como alcançar a promessa. Mas Deus chegou para trazer a solução para Abraão. Deus chegou para dizer para Abraão que aí tinha um jeito. Deus chegou para Abraão para dizer que ainda tinha uma solução. E a Bíblia vai dizer que Abraão saiu. E quando Abraão sai. A história vai nos dizer que Abraão sai. Para ir para uma terra. Parece que eu vejo os vizinhos olhando dizendo. Abraão. Como é que você vai alcançar. Você não tem mapa. Como é que você vai chegar. Você não tem geografia. Mas Deus está dizendo. Quem vai levar sou eu. Quem vai guiar sou eu. Quem vai chegar sou eu. Não é o homem. Não é o homem. É Deus. É Deus. É Deus. É Deus. É Deus. É Deus. Quem vai te levar para a promessa não é o homem, meu filho. Quem vai te colocar na promessa não é o homem. É Deus. Tem pessoa que está achando que o homem vai levar ele para a promessa. Tem pessoa que está achando que o homem vai colocar ele na promessa. Mas quem coloca é Deus. Sabe por quê? Para depois o homem não olhar e dizer. Está lá porque eu coloquei. Está lá porque eu levei. Mas você está lá. É por causa de Jesus. E Abraão. Ele vai sair. Da casa de seus pais. Para ir para a terra que ele não conhecia. Porque ele acreditou que Deus poderia levar ele. Ele acreditou que Deus poderia colocar ele lá. E a história vai nos dizer que Abraão ele sai. Quando Abraão ele sai da casa de seus pais. Ele sai levando com ele a promessa. E Abraão sai levando a promessa. Deus vai dar um filho para Abraão. E Deus dando filho para Abraão. A Bíblia vai nos dizer que Deus deu filho para Abraão. E Abraão recebe o filho por nome Isaac. E a Bíblia vai dizer que Isaac ali crescendo. A Bíblia vai dizer que Isaac foi crescendo. E Abraão acompanhando o crescimento dele. Abraão foi acompanhando o crescimento da promessa. Abraão foi acompanhando o crescimento daquilo que Deus falou. Está entendendo o nome? Deus está dizendo. Você vai ver o crescimento da promessa na tua vida. Você vai ver o crescimento da promessa na tua casa. Você vai ver o crescimento da promessa na tua vida. E Abraão, ele vai sair da casa de seus pais. E depois ele recebe a promessa e Isaac nasce. E a Bíblia vai dizer aqui no texto. E nós lemos. Vai dizer que depois destas coisas. Vai estar escrito na sua Bíblia. Que depois destas coisas. Tentou Deus Abraão. Quando a Bíblia vai dizer depois destas coisas. É porque aconteceu uma coisa antes de Deus provar Abraão. Deus está dizendo. Algo aconteceu antes de eu provar Abraão. Por isso que a Bíblia está dizendo. Depois destas coisas. Depois destas coisas o que? Sabe o que aconteceu antes? A história vai nos dizer que antes de Abraão provar a Deus. O diabo vai fazer a mesma coisa como fez com Jó. Ele vai se apresentar diante de Deus. Ele vai dizer. Olá Abraão. Só adora porque é da promessa. Olá Abraão. Só serve porque é da promessa. Olá Abraão. Abraão só está servindo por cada promessa. Abraão só está de pé por cada promessa. Abraão só te adora por cada promessa. Mas Deus vai olhar e vai dizer. Epa. Vamos ver se ele adora porque é da promessa mesmo. Vamos ver se ele sabe porque é da promessa mesmo. E a Bíblia vai dizer. Que Deus experimentou Abraão. Para que vê. Se ele era adorador de verdade. Sabe por quê? Porque tem muita gente. Que só adora por cada promessa. Só canta por cada promessa. Só prega porque Deus diz que ia fazer. Só prega porque Deus diz que ia dar. Se Deus não dá ele não prega. Se Deus não dá ele não canta. Ele só faz porque Deus disse. Mas Deus está dizendo. Adora a dor de verdade. Ele não adora por cada promessa. Mas ele adora porque é a dor. Tem adorador aí. Tem adorador aí. Tem adorador. Só você que não adora. Só por cada promessa. Mas adora pelo que ele é. Soca a mão lá em cima. E adora. E adora a Deus. A Bíblia sagrada vai dizer. Que depois dessas coisas. O diabo se apresenta diante de Deus. Diz Deus. Abraão só te serve por cada promessa. Abraão só te adora por cada promessa. Mas Deus vai provar Abraão. Para mostrar para o diabo. Que Abraão não só adorava por cada promessa. Que Abraão não servia só por cada promessa. Que Abraão não era fiel só por cada promessa. E Abraão foi e mostrou para o diabo. Que ele adorava a Deus. Não só por cada promessa. Que ele servia a Deus. Não só por cada promessa. Mas que ele adorava porque ele era adorador Tem pessoas que só servem a Deus Porque Deus disse que vai fazer Porque Deus disse que vai dar Se Deus não dá, ele não adora Mas Deus está dizendo que ele está à procura de verdadeiro adorador Está na luta, adora Porta está fechada, adora Está tudo fechado Cadê você? Cadê você? Cadê você? Só quem adora Só quem adora Só quem adora Só quem exalta Soca a mão para adorar Vai, 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 vai Só quem é adorador Só quem é adora Mostra para o diabo agora Mostra para o diabo agora Que você adora ele Não por causa da promessa Mas porque Deus é Deus Mas porque Deus é digno de ser adorado E Abraão Ele vai mostrar para o diabo Que ele não adorava a Deus só por causa da promessa Que ele não servia a Deus só por causa da promessa E parece que agora a Bíblia vai dizer Que Abraão Ele vai subir o Moriá levando o Isaac E parece que eu vejo que quando Abraão Está subindo o Moriá levando o Isaac Parece que eu vejo Deus olhando e dizendo Abraão Se você me mostrar que vale a pena sacrificar um filho Por amor de alguém Eu também vou sacrificar o meu por amor de vós Abraão se você me mostrar que vale a pena Entregar o filho por amor de alguém Eu também vou entregar o meu filho por vós Abraão me mostre se vale a pena Abraão Entregar o seu filho por amor de mim Assim também eu vou entregar o meu filho por amor de vós E assim Abraão mostrou para Deus que valeria a pena sacrificar o filho Entregar o filho por mim e por você Quem acredita Quem acredita Quem acredita Abraão mostrou para Deus que valeria a pena sacrificar Jesus Sacrificar Jesus Sacrificar Jesus Pega 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 Quem acredita Quem acredita Quem acredita Levanta a mão Levanta a mão para adorar a Deus Abraão Abraão Quando ele sobe Moriá Ele está mostrando para Deus Que valeria a pena sacrificar um filho por alguém que ama Quando Abraão sobe Moriá Ele estava mostrando para Deus Que valeria a pena Deus entregar o seu filho por alguém que ele ama E assim Deus entregou Jesus por mim e por você Para morrer na cruz do cavário E a Bíblia vai dizer que Abraão entrega o Isaac Para mostrar para Deus Abraão estava mostrando para Deus Que valeria a pena entregar o seu filho Para morrer por alguém E a Bíblia vai dizer no texto que nós lemos Vai dizer que Abraão Ele vai subir o Moriá Quando Abraão vai subir o Moriá Abraão ele vai levar o fogo na mão Ele vai levar o cutelo E a Bíblia vai dizer que Isaac vai levar a lenha A Bíblia vai dizer que Abraão Ele coloca a lenha sobre os ombros de Isaac Isaac está levando o que? Madeira Quando Isaac está subindo o Moriá Ele está levando o madeiro Ele está levando o peso da madeira E Abraão está mostrando para Deus Que vale a pena entregar o filho Para levar o peso de um madeiro Para levar o peso da cruz Por mim e por você E a Deus olha e diz Abraão Assim também eu vou entregar meu filho Para levar o peso da cruz Pela humanidade que eu amo Pela sua vida que eu amo Pela vida da sua geração Porque Deus mostrou a Abraão Que valeria a pena E Isaac ele vai levar A lenha sobre os seus ombros E Deus estava olhando e está dizendo É vale a pena eu entregar o meu filho Para levar também O peso do madeiro por eles E a Bíblia vai dizer Que Abraão quando ele está subindo o Moriá Junto com Isaac Isaac ele vai olhar para o lado Ele vai olhar para o outro E ele vai olhar e vai dizer Aqui está a lenha Aqui está o fogo Mas cadê o cordeiro? O tema da minha mensagem aqui é Uma geração que se preocupa com o cordeiro A Bíblia vai dizer A Bíblia vai dizer que Isaac Ele olha para o lado Vê lenha Ele olha para o outro Vê fogo Mas o que ele não vê É o cordeiro Sabe que Isaac está dizendo Não adianta ter lenha Ter fogo E não ter cordeiro Não adianta ter lenha Ter fogo E não ter cordeiro Porque tem lugar que você vai aí Que tem até lenha Tem até fogo Mas você procura o cordeiro Não acha Não encontra Mas aqui nesta noite Tem cordeiro Tem lenha Tem fogo Mas também tem Tem cordeiro aí Tem cordeiro aí Tem cordeiro aí Se tem Choca a mão para adorar o cordeiro Choca a mão para adorar o cordeiro Choca a mão para adorar o cordeiro Só quem adora Só quem adora Só quem adora Só quem adora ele Abraão Ele sobe Moriá com Isaac E quando ele sobe A preocupação de Isaac Aqui não é com a lenha A preocupação de Isaac Aqui não é com o fogo A preocupação de Isaac Aqui é com o cordeiro Sabe por que? Está entendendo não? Lenha aqui representa o crente Lenha aqui representa a igreja Lenha aqui representa você Porque tem lugar que tem até lenha Tem até crente Tem até fogo Mas não tem cordeiro Tem até lenha Tem até fogo Mas não tem cordeiro Mas nesta noite aqui tem lenha Tem fogo E ainda tem um cordeiro Isaac olhou para o lado Cadê o cordeiro rapaz? Isaac olhou para o outro A lenha está aqui O fogo está aqui Mas cadê o cordeiro? Não estou encontrando Não estou achando Tem muitos lugares assim Que estão priorizando lenha E fogo Estão se esquecendo do cordeiro Tem pessoas que não se preocupam Se o cordeiro está na casa Tem pessoas que não se preocupam A preocupação dele É se tem lenha É se tem fogo Porque ele sabe Que se tiver lenha Tem fogo Ele está preocupado com fogo Com lenha Mas a minha preocupação aqui É se tem cordeiro É se tem cordeiro O cordeiro está aqui Tem pessoas que quando vai pregar Ele vai preocupado se a igreja vai estar cheia Ele vai preocupado se vai ter muita lenha Ele vai preocupado se vai ter muito crente Porque ele sabe que se tiver muita lenha tem fogo Se tiver muito queijo tem fogo Mas você procura o cordeiro na marcha Tem que ter cordeiro Tem que ter cordeiro Tem que ter Tem cordeiro aí Tem cordeiro aí Tem o cordeiro de Deus É estar aqui Eu vou falar Tem culto que você vai Que tem até lenha Tem culto que você vai Que ele prioriza a lenha Tem culto que você vai Que ele prioriza o fogo Mas você procura o cordeiro na marcha Aí tem gente que olha Mas aqui tem lenha pregador Mas aqui tem fogo Mas cadê o cordeiro? Tá aí? Não tá Eu só fico Aonde tem cordeiro Eu só fico Aonde tem cordeiro Não adianta ter lenha Ter fogo E não ter cordeiro Tem que ter o cordeiro de Deus Chega com esse culto Que só tem lenha Chega com esse culto Que só tem fogo Tem que ter cordeiro Temos que acabar Com esse culto Que só tem lenha Só tem fogo E você não acha cordeiro Procura Jesus e não encontra Olha para o lado Não encontra Cadê Jesus? Não estou sentindo Mas quando você chega Aonde tem cordeiro Você sente ele Você sente ele Você sente Tem cordeiro aqui Tem cordeiro aqui Tem cordeiro Esse altar aqui Não só tem lenha Não só tem fogo Mas tem cordeiro Mas tem cordeiro O altar de Abraão Ele coloca o que? Lenha e fogo Tem altar que você vai Que tem até lenha Tem altar que você vai Que tem até fogo Mas você procura A presença do cordeiro Não encontra Porque eles estão priorizando Lenha e fogo E se esquecendo do cordeiro Eles estão priorizando Lenha e fogo E não estão preocupados Com o cordeiro Mas Deus está à procura De uma geração Que se preocupa Com o cordeiro Tem uma geração Que se preocupa Se o cordeiro está na casa Se o cordeiro está presente Porque não adianta Ter lenha, ter fogo E não ter cordeiro Isaac está procurando O cordeiro Dizendo Cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? Não adianta Ter lenha, fogo E não ter cordeiro A Bíblia vai dizer Que Isaac Ele pergunta Cadê o cordeiro? Sabe por quê? Porque Isaac Sentiu falta do cordeiro Tem lugar que você vai Que pessoas não sentem Mas falta do cordeiro Porque a prioridade dele É se a casa vai estar cheia A prioridade é se vai ter Muita lenha no culto É se vai ter Muita lenha no altar Porque ele sabe Que vai pegar fogo O propósito dele É querer ver o culto virar O propósito dele É querer ver o culto pegar Ele quer ver fogo pegar Quer ver lenha pegar fogo Mas não quer Não está preocupado Se a igreja tem cordeiro Se a igreja tem a palavra Se a igreja tem Jesus Porque não adianta Ter cordeiro Não adianta ter lenha Ter fogo E não ter cordeiro Tem que ter o cordeiro de Deus Observe que João Vai olhar e vai dizer Eis aí o cordeiro de Deus Sabe o que João está dizendo? Chega com esse culto de lenha Chega com esse culto de fogo Jesus já providenciou O cordeiro Está na hora de colocar O cordeiro no teu culto Está na hora Está na hora De colocar o cordeiro Tem cordeiro aí Tem cordeiro aí Tem cordeiro aí Priorize o cordeiro Temos que priorizar o cordeiro Pessoas estão preocupadas Se vai ter lenha Se vai ter fogo E não está preocupado Com a presença do cordeiro Para ele Se o cordeiro não tiver presente Tanto faz Por isso que Jesus Ele vai olhar Para a igreja Lá em Apocalipse Ele vai Esquitou a porta e bato Sabe o que está acontecendo lá dentro? Eles não estão mais sentindo Falta do cordeiro Eles não estão mais preocupados Com o cordeiro O cordeiro está lá de fora Batendo dizendo Aí tem lenha Aí tem lenha Mas cadê eu? Eu não estou Ele quer ir Ah para cá Está pronto Para cá Levanta a mão Para adorar Levanta a mão Para exaltar Só quem tem o cordeiro Chaca a mão E adora A minha geração Tem que se preocupar É com o cordeiro Não adianta ter lenha dentro Não adianta ter fogo dentro E Jesus lá de fora E cordeiro lá Coloca o cordeiro para dentro Coloca o cordeiro para dentro Coloca o cordeiro E a Bíblia é sagrada Vai nos dizer que a preocupação de Isaac Era com o cordeiro Isaac olha e disse Não adianta ter fogo Não adianta ter lenha Eu quero é o cordeiro Isaac O importante para mim aqui é o cordeiro Não é se vai ter lenha O importante para mim aqui É o cordeiro Não é se vai ter fogo Porque fogo Deus coloca Mas tem que ter o cordeiro Tem que ter o cordeiro de Deus Na minha e na tua vida A Bíblia vai dizer que Abraão Ele vai subir o Moriá Quando Abraão Ele sobe o Moriá A Bíblia vai dizer que ele sobe Levando o fogo Mas o cordeiro não está presente É uma geração Que está subindo até com fogo Tem até fogo Mas não tem a presença do cordeiro Mas não está preocupado A importância dele É se o fogo está na mão A importância dele É se a igreja vai pegar fogo Mas o cordeiro Temos que se preocupar É com o cordeiro Você já observou que Isaac Quando ele vai subir o Moriá Ele não pergunta onde é que está o altar Ele não pergunta onde é que está o altar Sabe por quê? Ele não pergunta onde é que está o altar Porque tem gente que nem fez o altar Ainda já está preocupado com lenha Tem gente que nem fez o altar Ainda já está preocupado com fogo Enquanto o teu altar está sendo feito Se preocupe é com o cordeiro Porque não adianta ter lenha Ter fogo e não ter cordeiro Tem que ter cordeiro Tem que ter cordeiro É uma geração Que o cordeiro Que está esquecendo do cordeiro E preocupado com lenha E com fogo Mas nós temos que ter o cordeiro Coloca de pé A Bíblia vai dizer A Bíblia Sagrada vai nos dizer Que é quando Abraão ele sobe o Moriá Ele leva lenha Fogo Mas ainda não tinha um cordeiro Ele vai dizer Deus providenciará para ti o cordeiro Deus já providenciou o cordeiro Para o meu culto Deus já providenciou o cordeiro Para o teu culto Não adianta você ficar preocupado Só com lenha e com fogo O cordeiro está presente Se preocupe com ele Se preocupe se ele está na casa Se ele está presente E a Bíblia vai nos dizer Que quando O sacerdote O sacerdote Ele vai pegar O altar do holocausto Ele vai pegar a lenha Ele vai colocar sobre o fogo Mas a Bíblia vai dizer Que quando ele vai botar Sobre o fogo A Bíblia vai dizer Que Deus mandou ele Colocar a lenha em ordem Sabe por quê? Porque lenha desordenada Não pode ficar no fogo Tem muita lenha desordenada Que ele não está no fogo Tem muita lenha desordenada Que ele não está no meio do fogo Deus está dizendo Só vai ficar no fogo Lenha que estiver em ordem Não adianta querer estar em desordem Não adianta querer estar no fogo Tem que estar em ordem Tem que colocar em ordem O sacerdote Ele tinha que colocar a lenha em ordem Sabe por quê? Porque se a lenha fosse colocada em desordem Uma ia pegar fogo primeiro Do que a outra E sabe o que ia acontecer? Ia ter gente que ia olhar e dizer Eu peguei primeiro do que você Eu louvei primeiro do que você Eu profetizei primeiro do que você Eu rodei primeiro do que você Mas Deus está colocando Isso é coisa de lenha desordenada Deus está colocando lenha em ordem Deus está colocando Quando a lenha está em ordem Pega fogo todo mundo junto Pega fogo Vai pegar Vai pegar Vai pegar Vai pegar Quem acredita Quem acredita Quem acredita Levanta a mão para adorar a Deus E aí E aí Obrigado.